Música Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo do presidente Michel Temer completou dois anos. Nesse período, o Brasil tem passado por grandes transformações. São mudanças em várias áreas. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer ressaltou alguns resultados alcançados na área de saúde. Temer lembrou que desde maio de 2016, o governo aumentou a distribuição de remédios de graça pelo programa Farmácia Popular. Em dois anos, o crescimento foi de 20%. O presidente destacou que mais acesso a medicamentos é mais saúde para a população. Também pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lembrou que em 2017, o governo federal entregou o número recorde de títulos de propriedades, garantindo mais segurança jurídica, bem-estar e dignidade para os brasileiros. E hoje, o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, participou do programa Por Dentro do Governo. Ele fez um balanço dos dois anos do governo Temer e falou sobre os investimentos no setor. Acho que nós conseguimos aumentar significativamente o investimento em cultura nos mais diversos segmentos e áreas. Acho que nós também conseguimos ativar o Ministério da Cultura, torná-lo muito mais presente, muito mais dinâmico, muito mais realizador, com perfil essencialmente técnico. Então, acho que esses são os dois principais legados. Um ministério que investe mais, que impacta mais a cultura e, portanto, a sociedade e que é muito mais estruturado, muito mais organizado, tem uma capacidade de gestão e de controle muito maior. O ministério está muito ativo, está muito presente e está investindo mais do que em anos anteriores. A nossa previsão é realizar este ano um investimento da ordem de 4 bilhões e meio de reais no total. Quem está esperando uma oportunidade para o primeiro emprego tem uma chance. É que estão abertas as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios. Protocolo, arquivo e controle de estoque fazem parte do dia a dia do Renan. Todos os dias, o jovem de 16 anos sai da escola e vai para os Correios, onde trabalha como jovem aprendiz na área administrativa. Além de a gente estar aqui, a gente faz o curso no Senai. Isso complementa o currículo e, quando for procurar outro, o avaliador vai ver que você trabalhou numa empresa de grande porte. Fernando, de 18 anos, também é jovem aprendiz dos Correios. Esse é seu primeiro emprego. Antes eu não tinha nenhuma noção de como era trabalhar em uma empresa. E quando eu tive essa oportunidade agora, eu estou vendo, expandiu minha mente, porque eu estou vendo como é se relacionar com as pessoas no meio do trabalho. O diálogo entre as pessoas, como é que é também a parte administrativa, como é que funciona uma empresa, como é que eles têm que organizar tudo. E como esses adolescentes, há outros milhares no país. Nos três primeiros meses do ano, mais de 124 mil entraram no mercado de trabalho como jovem aprendiz. São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais são os estados que mais contrataram. No Brasil, todas as empresas de média e grande porte devem ter em seus quadros de funcionários entre 5% e 15% de jovens aprendizes. Desde 2005, já foram mais de 3 milhões de jovens contratados em regime de aprendizagem. Você vê, esse primeiro trimestre do ano de 2018 é o melhor de três anos seguidos. É onde a gente contratou mais de 140 mil jovens só nesse primeiro trimestre. Chegando a um estoque aí de mais de 422 mil jovens. É o recorde de hoje. Nós temos a maior quantidade de jovens aprendiz contratados no nosso país. E para quem se interessou, os Correios estão com inscrições abertas para o seu programa de jovem aprendiz. São quase 5 mil vagas para todo o país. Para concorrer a uma das posições, o candidato deve ter entre 14 e 22 anos completos e estar matriculado e cursando, no mínimo, o nono ano do ensino fundamental. Ganham os Correios, porque recebem os menores. Ganham os menores, porque tem um salário, tem uma inserção social, uma inserção profissional. Ganham o país, porque leva para essas pessoas, para esses menores aprendizes, conceitos de ética, conceitos de trabalho e, principalmente, a inserção social. Algumas das vagas de jovens aprendizes oferecidas pelos Correios são destinadas a pessoas com deficiência. Para eles, não há limite de idade para fazer a inscrição. Tawani, de 20 anos, é deficiente auditiva e está na empresa há um ano. Eu gosto de trabalhar aqui porque aprendo coisas diferentes, como fazer planilhas no Excel e trabalho junto com o coordenador. O Renan, que conhecemos lá no início da reportagem, já avisou os amigos para fazerem a inscrição. Já falei lá em casa para os meus primos também, na escola também, tem os meus amigos que perguntam, né? Aí eu falo também que já abriu para eles se inscreverem. As inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios estão abertas até o dia 29 de maio. A inscrição é de graça e deve ser feita pelo site dos Correios. E hoje vai ser anunciada a tendência da taxa básica de juros da economia para os próximos 45 dias. É a terceira reunião do ano do Copom. Com a inflação baixa, o mercado financeiro espera mais um corte na taxa Selic, que atualmente está em 6,5% ao ano. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jovem Aprendiz dos Correios e Jovem Aprendiz dos Correios.